Quem conhece um pouco de CS sabe a importância que tem o Major. O torneio com a maior premiação de todos, em que todos os times e todos os jogadores fazem de tudo pra ganhar. Agora você sabe quem são os 5 melhores jogadores da história do Major? Se não, fica no vídeo que já já eu te conto. Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora. Em quinto lugar um dos jogadores que tem uma das melhores movimentações e miras da história, o Nico, que apesar de nunca ter sido campeão, deixou a sua marca com grandes apresentações no maior palco do CS. ...como que considera isso a victory. Pop, flash, peek! Oh, that's beautiful. Nexa, de A-Site! ...window after letting the smoke dissipate. They just... He's got three in this round now. ...mai get a fourth as he gets... ...Racky as well! He's got the A-Site! Here we go then, it's Nico coming in, the backline takes down Chris J! ...he'll go for the fake defuse, but Nico, not taking the base! Can he finish this job? Yes, he did! ...another headshot to bring it through, but he can't find the third. ...and it's still a job, trying to see if he can follow up where his teammate left off. Nico, though, running out there to take them down. That's gonna be a bomb, man. It's a setup! Here's Nexa, gone! Do they know where Nico is? Klovsky, he's got that Molotov in hand, he's gonna take down Rez, though Nico. So there's the grenade, and he runs through Nico! He reads it, he knows what a next level play. He knew that he was gonna be losing the round if he just stayed on the other side. The HE almost killed him, but not quite. He takes the round. An ace to win the second one! Menos contra a Nave na semifinal de 2021. Hey, Nico! Look at the Hunter, well positioned. They don't click on the bomb, Pocão! They don't click on the bomb, Pocão! Look at that! They don't click on the bomb! Take it, Marreco! What's that, Nico? What's that, Nico? What's that, Nico? In the fourth place, the Polish legend is Snacks, who won at home in the first half of 2014, and was still in the second, three years later, in the E-League Major Atlanta, losing only for Astralis in the final. Snacks is still alive, he's still alive, he's still trying, Snacks! Snacks wins! Now it's a fight, Snacks, I was sure he's in the round, so suddenly... Tanz is going to be right in there, ten seconds now, Snacks gets one, second one, trying against RPK, this is now a 2-1-3! Oh no, this could be one, Tanz with a kill, Snacks getting one, it's a one-on-one! The short-up is working, and Snacks! Just Snacks, does find one, let's not leave him out of this. The Big Apple and Snacks is hungry, he's got one kill already on the USP. Low HP as well on Guardian and Flamey, he's trying to bait them out, trying to get them into one-on-ones as he dances, back and forth between the box, what a shot on simple! Oh, Guardian, bye-bye! And it's on to Flamey, he's tapped it, Flamey's got a big! You! What in God's name is that from Snacks? Unbelievable! Em terceiro, simplesmente o maior vencedor da história dos Majors, The Vice. Sendo sempre o principal jogador da multicampeã Astralis, ele entrou pra história ganhando 4x o Major, e sendo 2x MVP. They already tried to contest ramp early on, and the headshots, The Vice cannot lay his head too low on that note. He's gonna have a much better time after that pistol. They need to find a way to get these kills, and get on that bomb very quickly, and now it's all pulling them up, The Vice! Oh my God! Opa! 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 Calma aí, hein? Que homem pode mudar aqui a história. É guardar os comentários. Já era. 2x2. Calma, calma. Olha... Calma! Calma, calma. Opa! Tem 2x2. Auto, close range. 3rd kill before they finally bring him down. And now it's Ledney. Opa! De Vice! We will take him down in the turnaround! Em segundo, o cara que pra muitos é o GOAT do CS, que é simplesmente o Simple. Sempre consistente, com a skill totalmente acima dos demais, Simple dispensa apresentações. O que é isso? Olha o Simple, olha, olha o Simple, virou DM, virou DM, e aí ó, ó, tem que ter que ir sem mira, ai, o Zayu tá, ah, que, mano, ele foi pra humilhar, ele foi pra humilhar, velho, ele foi. E em primeiro lugar, com 72 mapas jogados, 1.938 rounds, um KD de 1.25 e o hate de 1.25, além da brasileira CodeZera, fundamental nos títulos da LG e SKD, de 2016. CodeZera continua com a sua AWP, faltando 30 segundos de round, a movimentação do Fallen também de AW, faltando poucos segundos, precisa ser mais efetivo, mais rápido, meu Deus, o Rico nas costas conseguiu pegar o Fallen, o problema mais uma vez, ali o HP do CodeZera, ele tem 8 segundos pra plantar essa bomba, consegue plantar a bomba, pode pintar o Highlight, passou de Eagle, sensacional, o CodeZera agora, consegue aplicar um match, oh my god! Device está lá para trocar, e agora está tudo no cold com o AK, e aí está o 1, e a pressura está no, Device com apenas 3 HP, ele tem que ganhar essa combate e não vai acontecer, mas eu acho que, de novo, eu acho que, de novo, não haverá tempo para o Defuse, e SK Gaming, não vai acontecer, não vai acontecer. No way! Está coladinho, o SCORTE, vai tomando dano, trai, e lá que o Coldzera consegue duas kills, 3 kills, agora 4, queota! 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 Aqui ele vem, mais uma vez, a primeira base é o Dren, ele vai atirar o chão, é Coldz! O que? Ele está jogando doble para o Coldz! O que está acontecendo agora? Como ele faz isso? Ele estará para sempre na história do Major e na história do CS, assim como todos dessa lista. É claro que esse é apenas o hate da HLTV, e se você for considerar os títulos, talvez você considere o Device o melhor de todos. De qualquer forma, deixe sua opinião nos comentários, e não esquece o like do vídeo! Valeu, tamo junto e até a próxima!